É menina ou menina? É menina, eu sou mulher e tu tá irônica Ah, tá de filhão, né? Tô indo lá porque ele falou pro porteiro pra eu não entrar Ah, o porteiro tem morado, se o porteiro tá comendo você Pois é, eu quero ver se eu não vou entrar nesta porra Bora ver se eu não... A gente foi o pescador que mandou Pronto, pescador, vou chegar lá agora chegando nessa porra O pescador mandou onde eu entrei nessa porra, quem manda aqui sou eu Ai, me chama de gostosa Gostosa, maravilhosa Ai, menina, qual é o seu nome? Milena, Milena é minha amiga É minha amiga Porque todas as mulheres tem que ser amigas Todas, todas Olha lá, tá lá você mostrando Aquele safado, olha É ele, oi? É Bete, vai pro baile da Santinha amanhã Quem? Você vai pro baile da Santinha amanhã Eu vou pro baile da Santinha amanhã Ai, dá uma tapinha na pontinha Ai, tá rindo, né, rachada Ai, meu Deus, tô sem ar Ai, meu marido já tá no palco Corre Eu vou pro baile da Santinha amanhã Marido, Marido Eu vou pro baile da Santinha amanhã Eu vou pro baile da Santinha amanhã Ah, né, gostou? O nome é minha mãe Me pediu o meu marido de volta, meu amor Falou que eu era o porteiro, que não era pra eu entrar Que azar de é essa? que não vai pra vir essa câmera, meu amor, assim, você deve buscar meu marido, vira pra mim, amor, porra, essa câmera é o caralho, olha, não pode tirar a câmera da bonita, tá, que não pode entrar, vem aqui, que não pode entrar, vamos lá, eu quero você, o Caralho, o Caralho, eu tiro, tá vendo, o Caralho, já tem gente, eu não quero tirar, Eu sou a mulher de Itaíola Filma, filma, me filma que eu quero ver Obrigado Boa, vai para aonde? Vai para aonde, vai para aonde? Está filmando? Taroni! Taroni! Vai, Taroni! 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 Duda! Pronto, tira foto comigo. Duda, é você? Cadê Duda? Fala, Duda! É você, Duda? Quer tirar foto comigo? Tá bom! Vem, Duda, tirar foto. Vem, Duda. Tá tudo, tirar foto, Duda. Ele tá... Dá tempo, não? Tairone! 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 Gostei, Patrícia! Ô, Tairone! Vai ficar pensando que não tá me vendo, Tairone? Tairone! Meu amor! Tairone! Oh! Tairone! Ô, Tairone! Vou te trair na fuma vez só, Tairone. Foi a minha fuma. Vem, Tairone! Tireone! Música Dá licença que eu sou a mulher de Tayroni, garota Naquele sapato, foi inventado Eu não podia entrar no prédio Como que eu não posso entrar? Eu vou entrar Eu sou em Jumar Deixa eu passar, bonita Eu sou a mulher dele Deixa eu passar, que eu sou a primeira dama Oi? Gostosa! Oi! Ai, gostosa! Só está a ironia que não me quer mais Só está a ironia que não me quer Tô precisando de cabelo Deixa eu passar, que eu sou a primeira dama Pode me ficar Nesse apartamento você não é Só está a ironia que não me deixa entrar Deixa eu entrar, porteiro Deixa eu entrar Deixa eu entrar Deixa 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 Cansei de suas mentiras mal contadas Quase Não acredito Mas enquanto se mata Ponteiro Inesquecível 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 E aí